Seja bem-vindo ao canal Tecnolim. Nesse vídeo você vai ver como ter duas contas do Instagram no mesmo celular. Então vamos ao tutorial. Pra você estar tendo duas contas do Instagram no mesmo celular, é bem simples. O primeiro passo é, você vai baixar o aplicativo do Instagram. Caso você já tenha, ok. Você abre o aplicativo do Instagram, tem na Google Play Store, tá? Pra quem não sabe. E aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui no canto direito inferior da tela do seu dispositivo. Vai clicar na foto do seu perfil. E logo em seguida vai aparecer essa tela. Aqui nessa tela você vai vir aqui onde está o nome da sua conta. No meu caso está Cyber Tecnolim. Clicou nessa opção, vai aparecer aqui embaixo essas duas opções aqui pra você. Vai aparecer o seu perfil, né? Com o nome do lado. E embaixo vai aparecer adicionar conta. Você vai clicar nessa opção de adicionar conta. Aí você clica na opção de entrar com uma conta que você já tem. Ou na opção de criar uma nova conta. Eu vou clicar pra entrar com uma conta já existente. Que no caso eu tenho. E aqui novamente vai dar as duas opções de trocar conta ou cadastrar. Eu vou clicar em trocar conta. Você faz a mesma coisa aí no seu dispositivo. E aqui você vai fazer o login com a conta que você já tem. Ou com a que você está cadastrando. Eu vou entrar aqui através do Facebook. E aí você vê que já aparece a minha conta aqui. E que eu já estou logado, certo? Mas tá. Como é que eu sei que eu fiquei com duas contas aqui no Instagram? Você clica novamente aí no seu perfil. E de novo você clica no seu nome lá em cima no canto esquerdo superior. E você vai ver que já tem duas contas no mesmo Instagram. Tem tanto a Saib Tecnolima quanto a minha pessoal. E aí eu posso ficar trocando entre essas contas. Cliquei aqui na Saib Tecnolima. Eu posso usar ela. Aí eu volto lá no meu nome. Clico na outra. E eu posso estar usando a outra. Antes disso era bem difícil de ser feito. Mas agora o Instagram já tem a sua opção integrada nele. Então se você gostou desse vídeo. Eu peço que você deixe o seu like. E não se esqueça de se inscrever no canal. E também tá ativando o sininho. Pra tá recebendo mais notificações como essa. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Valeu e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho